E aí pessoal, beleza? Mais uma dica desse jogo The Last Stand Aftermatch O que eu gostaria de falar é o seguinte Que quando você morre você acaba perdendo o save e volta tudo do zero Não, você não precisa mais voltar tudo do zero Aí o que você pode fazer, né? Uma dica que eu vou dar pra vocês É uma dica rápida Ó, o que você pode fazer? Vamos supor que você tá numa fase difícil Deixa eu pular aqui o bate-papo Vamos supor que você tá jogando e você cagou na game play Não, no jogo Ó, vamos supor Você fez aqui Aí você cagou aqui Aí você queria, tipo, tá com mais sangue Você morreu pra caramba, né? Aí você, ah, acho que não tá tão bom, né? Vamos supor que a infecção, tipo, você fez alguma cagada Você ficou com infecção e ficou com Mais ou menos aqui Com uma barrinha de sangue Aí você sai Você vai pro main menu, né? Tipo, menu principal E reinicia novamente a fase Entendeu? Então isso é uma das formas Toda vez que você faz uma fase difícil Você ainda tá vivo Você volta pro tela principal E você reinicia do zero Ok? Então essa é a dica número um Que você pode fazer Ok? Mas o que que acontece? O que que acontece se você morrer? Aí sim que eu vou tá falando pra vocês, né? Ó, vamos lá Ó, vou fazer aqui Sem querer, tipo Eu vou morrer aqui De proposta Cadê? Eu morri Eu tava na última fase Aí O que, tipo, mais odeio nesse jogo É que você volta do zero Entendeu? Aí você tem que fazer Toda essa bosta de novo Então quando você Chega nessa seleção de personagens Você já perdeu o save Entendeu? Você já Perdeu o save Então você vai aqui no mapa Aí você começou tudo do zero Aí você tem que fazer tudo de novo Isso é uma chateação do jogo Então o que que eu recomendo Você vai aqui Sai do jogo Né? Aí no meu caso Deixa eu abrir aqui Você vai aqui na pasta do jogo Que é esse endereço aqui User profile Né? Aí você cola aqui na pasta Então aqui vai ter o ID Né? Vai ter um número diferente No seu caso Né? Então esse é o save Ele já escreveu em cima Entendeu? Mas eu já tinha Aí o que que você faz? Você cria uma pasta nova E vai guardando Os seus saves Nessa pasta Então eu já tinha Aqui ó Save Gameplay Entendeu? Eu já tinha salvo antes Então você cola em cima O seu save antigo E reinicia o jogo Aí ele vai voltar No mesmo lugar Ou seja O que que você tem que fazer? Antes de você iniciar o jogo Antes de você iniciar A fase difícil Ou uma fase nova Salva a pasta Salva o seu Pega o seu arquivo de save Ó Se você for ver Ó, voltei no laboratório Mesmo morrendo Entendeu? Porque já tinha Pegou o save E eu tinha armazenado Entendeu? Então essa é uma das formas De você continuar Gameplay Quando você tiver assim Com o personagem perfeito Entendeu? Ó Ó Viu? Eu voltei Voltei o save Então esse é o macete De você continuar Nesse jogo Que é Que é sacana Ó Aí eu voltei o save Então como é que você faz isso? O que é que você faz? Você vai aqui na pasta aí Do jogo Esse é o save Né? Save do jogo Você cria uma pasta aqui Save Antigo Perfeito Você copia esses dois arquivos E salva aqui dentro Aí você morreu Aí o jogo vai escrever em cima Aí você pega esse arquivo Copia E cola aqui E reinicia o jogo Entendeu? Que nem eu fiz Entendeu? Então essa é a forma de você Continuando o jogo Morrer E retornar Beleza? Então Espero que E essa E isso só funciona No PC Tá? No modo Computador Tá? Então é isso Espero que vocês gostem Dessa Dessa dica Deixa aquele like Ou deslike Comente, compartilhe E se inscreva no canal Valeu! E se inscreva no canal